E aí gente, e aí que eu não vou aparecer porque eu andei o dia inteiro na rua, dia inteiro não, tarde inteira, fazendo essas comprinhas aqui ó e faz tempo que eu não mostro vídeo assim de comprinhas né, então vamos fazer uma coisa rápida pra eu não deixar vocês sem nada eu não vou aparecer porque eu tenho que lavar o cabelo porque agora eu tô usando o lente gente do seu, lente de contato vamos botar mais o óculos, porque aquilo me atrapalha pra caramba pra botar cílio postiço, pra tudo então vamos mostrar as comprinhas pra vocês, pra vocês verem o estrago que eu fiz fui na Leves e comprei uma calça preta, eu sei gente que tá fundo preto na calça preta, mas dá pra ver, ela é flare tá, eu fiz a barra lá no shopping, tem uma pessoa que faz a barra na hora e aí comprei ó, essa camiseta que eu achei super diferentona, a minha cara óbvio, pra usar com preto, pra usar com legging, pra usar com outras coisas também aí eu queria uma sapatilha, eu queria uma rasteira, uma sapatilha nude ela na verdade aqui, ela até tá parecendo nude, mas ela é quase um rosinha, um rosinha bem clarinho salmão porque eu tô sempre com a sapatilha preta né gente, e o nude é uma coisa tão boa dá com todo tipo de roupa, em toda estação, ela é muito linda, ela é mega confortável, super gostosa e não foi cara, foi um preço super bom aí o meu copo quebrou né, vocês viram que tá entrando água entre o copo e o líquido de dentro então eu fui lá no imaginário, não tem mais aquele copo de um litro, saiu de linha esse aqui tem 700 ml, essa partezinha é pra colocar o limão, então eu não preciso mais deixar o limão misturado na água eu coloco os pedacinhos do limão nesse tubinho aqui de dentro, de gengibre e completo com água, então ela vai ficando aromatizada e ele é de plástico, aquele outro era de plástico também mas ela é muito linda gente, e eu tô precisando, senão eu não tomo água, vocês sabem né, como é que é passei pra comprar uns adereços na verdade, eu achei tão bonitinha essa argolinha, bem delicadinha que daí eu vou poder usar todas as iguais numa orelha só né, que eu tenho cinco furos e essas duas aqui nas pontinhas, eu comprei inclusive o colarzinho e a gargantilha, mas daí eu mostro pra vocês depois aqui em Curitiba, no Shopping Miriam, abriu a loja da Beauty Box, gente do céu, tem o que vocês imaginarem Lancome, Dior, Chanel, Chiseido, Clinique, você vai ficar louca eu comprei esses três pincéis, porque tô precisando de pincel bem gordão assim ó, pra esfumar esse aqui pra aplicar sombra, só pra depositar, e esse pequenininho que é o de cantinho eu não tenho aquele pincel que eu vivo falando, que é o pincel da minha vida? então ele é o único, tadinho, só ele, agora tem esse outro eles são de sedas naturais, gente, vocês não tem noção de como eles são macios é muito gostoso, muito gostoso de passar a mão e não foi caro gente, eu sei que vocês devem estar dizendo nossa, ele foi na loja da Beauty Box gente, tava em oferta, eu paguei 22 reais cada pincel então, e de seda natural, então por favor né, me poupe eu só uso o Boticário, então eu uso essa Del Colônia aqui o meu cheiro, todo mundo sabe que é o Florat em Rose ele mudou o formato, mas o cheiro é o mesmo aí eu compro o desodorante, na verdade é uma loção para o corpo mas eles não tem um desodorante jato seco do Florat em Rose, eles tem do Florat em Gold e do Florat em Blue mas o Rose não tem, vai entender e esse sabonete esfoliante para o corpo que estava em promoção por 29 reais, gente imagina se eu ia deixar, e assim, esfoliação para o rosto então eu uso o da Mary Kay no rosto o rosto, ó, para o corpo, gente, isso aqui é para o corpo para deixar tudo bem limpinho e lógico, óbvio, que eu tinha que ir lá comprar o Preprime, o Fix Plus da MAC porque eu já não aguentava mais ver todo mundo usando e eu não fiquei louca, desesperada óbvio que eu fui lá comprar já aproveitei e comprei a minha base a minha base, ó, é a NC20 ela é mais amarelada, então eu consigo consertar nas regiões mais rosadas, dá certo e o batom, gente eu juntei seis embalagens vazias de produtos da MAC e ganhei o batom creme de nude deixa eu mostrar para vocês aqui ó lá, creme de nude que é o que a Aline Salazar sempre fala no Boticário eu também ganhei um batom, tá, gente eu ganhei um batom por causa da quantidade olha que batom lindo olha se esse batom não é a minha cara, gente pelo amor de Deus, no nome de Jesus foram as minhas comprinhas de hoje quis compartilhar com vocês aqui eu gastei uma pequena fortuna, né vocês sabem que calça da Leves produto do Boticário produto da MAC mas, gente, são coisas que eu vou usar muito vou usar sempre esse copo maravilhoso, lindo que eu vou conseguir colocar o limão inteiro a base da MAC, gente e o Preprime, né e esse aqui que você coloca antes e depois na maquiagem para fixar quis compartilhar com vocês fazer uma coisa mais intimista, não é mesmo? a minha calça da Leves linda e para, óbvio, compartilhar com vocês as minhas compras tá bom? foi um videozinho curtinho não vai ter cortes para vocês verem bem bonitinho como é que ficou lá a minha cama, né minhas coisas vocês viram tudo eu mostro tudo para vocês e quinta-feira a gente vai fazer um tutorial bem bacana bem legal tá bom? um beijão muito grande para vocês claro, né que você nessa altura do campeonato já está inscrita no canal já é minha companheira, já é minha parceira eu sei, mas não custa a gente lembrar, né compartilha, dá like que isso é super importante para mim tá bom, minhas lindas? um beijão muito grande e até o próximo vídeo tchau, tchau